O grupo Renault revelou imagens da terceira geração de Logan e Sandero, que sempre compartilharam a arquitetura e desde a segunda geração compartilham também o estilo. Os modelos têm a marca Dacia, responsável pelos carros de baixo custo vendidos na Europa e terão todos os seus detalhes revelados no final do mês de setembro. A Dacia diz que os carros foram modernizados, porém continuam focados no que realmente importa, no essencial para seu público. É assim desde que o Logan foi lançado em 2004, mas naquele tempo ele era apenas um carro destinado ao leste europeu com foco em baixo custo, mas hoje é um sucesso mundial e precisa atender a diversas exigências. O futuro concorrente do Polo ganhou estilo arrojado, com paralamas abaulados, capu envolvente e maçanetas do tipo alça. Os faróis com Y em LED lembram o estilo martelo de Thor utilizado pela Volvo. A traseira mostra a personalidade germânica que a Dacia anda buscando para seus carros, como forma de se diferenciar da Renault, que assumirá um estilo ainda mais francês. No geral, é bem clara a inspiração do Renault Clio da atual geração, modelo que cede a inédita CMF-B, arquitetura que servirá de base para futuros modelos brasileiros da Renault e da Nissan. O Logan repete o estilo, sendo que o paralama traseiro largo e a silhueta fastback lhe caíram muito bem. O curioso é que os piscas laterais estão nos paralamas e não nos retrovisores. Nas versões mostradas na imagem se nota a presença de botão de destravamento na maçaneta, para uso com chave presencial, e de radar no para-choque dianteiro para o sistema de frenagem automática. O Stepway tem capu exclusivo, com duas vigas laterais que realçam seu perfil arrojado. Nele, o tema Y aparece ainda no para-choque dianteiro. Barras de teto e aplica em preto fosco complementam o visual. No Brasil, os ainda modernos motores 1.0 e 1.6 devem ser acompanhados de um inédito 1.0 turbo. Mais informações serão disponibilizadas aqui no canal Automob, assim que o grupo Renault divulgá-las. Já vou.